Olá queridos canal apocalipse final dos tempos 26 de novembro de 2022 amados esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente de até faz algum tempo que eu não faço esse tipo de vídeo mas eu fiquei impressionada com que aconteceu eu tô num canal chamado vulnerabilidade ele apresenta uma tragédia na itália com deslizamentos de terra que vai em centenas centenas de casas na ilha de ischia acabou de postar ó tem uma hora 29 minutos eu fiquei impressionada em isso lógico que me lembrou aquele vídeo da inversão magnética em que aquele cientista o din ele fala que depois de 40 graus tudo vai se acelerar e a gente sabe que a inversão magnética ela funciona muito com chuva que cai nesse caso criando esses deslizamentos ou inundação e granizo também e o plasma que cai que manda tudo né nesse caso foi chuva com deslizamentos então foram centenas de casas inúmeras pessoas que agora estão sem suas casas estão sem seus carros e muitas sem vida né porque deve ter morrido muita gente os móveis tudo que tava dentro foi tudo embora que coisa terrível centenas de casas quem ainda não viu o vídeo que eu havia comentado sobre isso sobre essa questão eu vou colocar aí o link no primeiro comentário que é o vídeo sobre a inversão magnética e o dinheiro ele fala exatamente isso que cada vez mais vão acontecer tragédias dessa magnitude e cada vez mais pessoas sem as suas casas e outros tantos morrendo ok amados muito triste muito triste ver pessoas experimentando esse tipo de situação que vem o nosso rei dos dias para ontem muito obrigada por você ter vindo até aqui deixe o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo que deus nos abençoe